O governador Ibanez Rocha, viu? O governador antecipou a volta das férias por causa do reajuste das forças de segurança do DF. Quem está ao vivo, ao meu lado, e vai dar mais detalhes, é ele, Yuri Ascar, que vai explicar pra gente. Né, Yuri? O pessoal foi pego de surpresa ou não, mas o governador aí anunciou a volta antecipada. Seja bem-vindo. Boa tarde, Cadengue. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Estou aqui na estrutural e minha aventania forte, né, que tem atingido aí todo o DF hoje. E a governadoria exercício, Celina Leão, veio inaugurar campos de futebol sintético, a reforma da piscina que agora tem água aquecida no Centro Olímpico aqui da estrutural e confirmou que o governador Ibanez Rocha antecipou o retorno das férias. Ele voltaria somente no domingo à noite, mas já chega hoje à noite para participar amanhã, às 11 da manhã, da cerimônia no Palácio do Planalto, junto com o presidente Lula, que também chegou de uma viagem internacional, para registrar o reajuste de, em média, 18% para as forças de segurança pública do DF. O reajuste, primeira parcela de 9%, é agora, no mês de agosto. E em janeiro, temos a segunda parcela em um acordo que acabou celebrado entre representantes das forças de segurança, a bancada do DF no Congresso Nacional e o governo federal. A medida provisória já foi publicada, assinada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e já está tramitando no Congresso. Inclusive, no Congresso Nacional, a relatora é a senadora Leila Barros, do PDT, aqui do Distrito Federal. O Congresso tem dois meses para aprovar a medida provisória, que já está em vigor, ou seja, já está valendo o reajuste, mas o Congresso ainda precisa confirmar. E a governadora conversou com a gente, a governadora em exercício, Celina Leão, e disse que é um motivo de festa esse encontro amanhã no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar o que disse Celina Leão. Amanhã tem festa no Palácio do Planalto com a presença do nosso governador ibanês. É uma grande vitória para a segurança pública aqui do Distrito Federal, muito esperada. E é momento de agradecer a todos, ao nosso Congresso, aos nossos senadores, aos nossos deputados. A confiança é sempre depositada no governador ibanês, que tenta esse reajuste desde o mandato passado. E agora é alegria de a gente comemorar. Está aí, então, a entrevista com a governadora em exercício, Celina Leão. Que bom, que bom que amanhã, então, terá um dia para firmar aí o acordo. Claro, o governador ibanês Rocha retornando das férias.